E aí pessoal, mais um teste rapidinho, fazendo um teste de estresse com a Is, lutando de carros, falta muita coisa ainda né, tipo, você tem que checar se tem um na frente ou não, mas quantidade de carros parece que não vai ser tão problema pra esse jogo. Os carros não vão usar físicas, eles vão seguir fielmente a track estabelecida, tipo assim, sem seguir a física, peso, massa, essas coisas, pros AIs, consigo esses FPS aí que vocês estão vendo, normal, não mudou quase nada. Agora colocando em física, com esse tanto de carro aqui foi pra 5 FPS, 6 FPS, sabe, ficou impraticável. Então, putz, os AIs vão ficar sem física, eles vão seguir a track, o objetivo é ver eles andando na rua, né, de boa. E eu fiz uma otimização aqui, programada já desde o início pra ser assim, coisa que o MC não tem, que é só mostrar aí onde tá o ônibus do jogador, então onde o jogador tiver vai aparecer aí por perto. Tanto o ônibus como o carro. Isso permite que você jogue com poucos carros na quantidade total, porém, é, aparece mais carro visível. Tipo assim, no MSI os carros pesam bastante quando você coloca em 500, 600, 1000, né, e eles espalham bem no terreno todo, então você não consegue aproveitar muito isso, porque você tá jogando numa parte, num ponto final, numa rua, numa esquina qualquer, atrás dos prédios, atrás da área visível tá cheio de carro que você não tá vendo, você só vê quando você dá zoom muito pra longe, né, na câmera externa. Então o MSI desperdiça muitos recursos, né, ele perde muito processamento processando coisas que o jogador não vê na visão principal, como o caso dos carros, e as pessoas também. Então o que eu fiz? Eu criei tipo um círculo imaginário em volta do ônibus, usando uma esfera e colíder aqui no, na unit 3D, né, um colisor de esfera. Eu não lembro se eu deixei 500 ou 400 metros, um raio de 400 metros, vai, aparece carro, e depois pessoas e futuramente outros detalhes. E se tiver longe desse raio, essas coisas simplesmente somem, não, eles são destruídos da memória, no caso dos carros, né, eles não vão ficar realmente andando em lugar que o player não tá vendo, vai ficar só nessas áreas aí. Num raio próximo do player. Isso permite que tenha mais carros, ou se tiver menos carros, pelo menos vai aparecer mais carros visíveis. Depois eu vou fazer um teste público, vou carregar o jogo pra quem quiser testar os FPS. Eu fiz upload de uma versão ontem, rapidinho, só divulguei pra poucas pessoas aí no meu face. Só pra ver os FPS, a maioria conseguiu jogar com mais de 40, 50, 60 FPS de boa. Então eu não vou por aqui, porque depois eu já vou por um novo mais à noite, ou quem sabe amanhã. Aí já vai estar com os carros pra vocês baixarem e reportarem os FPS. Quanto vocês conseguiram jogando tanto na configuração mais simples, que desativa um monte de recursos. Deixa eu mostrar ela aqui, ó. Nesse daqui eu consigo uns 60 FPS, né, um pouquinho menos. Eu vou colocar ele pra rodar aqui na resolução máxima. Nesse daqui, o Fast Test, é o mais rápido, ele desativa um monte de efeitos. Ó, 120, 130 FPS. O jogo fica um pouquinho mais feio. Mas pra quem tem PC mais simples ou sem placa de vídeo dedicada, vai conseguir jogar um pouco melhor. Quem tem placa de vídeo integrada, realmente, só as novas, né, as mais antigas da Intel, da Via, da CIS, aí, acho que sem chance mesmo. Afinal, é um game 3D, cheio de objetos, não tem como fazer milagre. Enfim, eu só mudei a configuração dos gráficos, não alteri a quantidade de carros. No caso da minha placa de vídeo aqui, ó, o processamento gráfico ficou por conta dela, então nem mexeu muito no processamento. Ela continua na faixa de 60 FPS nessa parte. Eu tô com um Core i3 de 3.3 GHz, 8 GB de RAM e a GTX 460 de 1 GB. O sistema do ZAIS eu tô programando do zero, não tô usando nada pronto. Então, é bom que eu vou ter controle total sobre como ele funciona. Não é uma coisa fácil, é uma coisa bem difícil. Mas eu acho que eu consegui identificar, consegui entender, assim, como fazer o negócio funcionar. Então, tô feliz que tá dando certo. Naturalmente, os ZAIS vão respeitar o outro quando estiver na frente, eles vão parar, né? Futuramente vai ter farol, semáforo. Eles estão com a roda afundada e as rodas não estão animadas também, eu vou estar animando isso daí. Enfim, tô feliz demais, meu. Vendo isso daqui, um monte de ZAIS, eles estão só perto de onde o jogador tá. Tipo, lá pra frente não tem aí, perto do jogador tem aí. Coisa que eu fiz aqui, um atalho, a tecla 1, por enquanto, reduz a visibilidade. Então, às vezes você tem um PC muito ruim ou muito antigo, você pode deixar a visibilidade mais perto, assim, ó. Deixa eu dar a ré aqui. O ônibus travou aqui, né? É. Não vou conseguir sair. Bom, vou encerrar o vídeo, então, já. Só quis mostrar os ZAIS mesmo. Todo dia eu tô mexendo no projeto, vai ficar muito legal, espero eu. Não acredito que eu vou conseguir terminar isso daqui, pelo menos, nas coisas mais essenciais aí. Realizar esse sonho de ter um jogo próprio. É isso aí, até o próximo vídeo. Hoje, mais tarde à noite, ou quem sabe amanhã, eu vou colocar um link de download pra teste dos FPS. O objetivo não é jogar porque não tá pronto, né? Falta quase tudo. Mas, pelo menos, pra vocês compararem os FPS e depois comentarem aí nos vídeos, aí dá uma ideia pra gente como tá ficando. Tipo, simular estresse, né? Como se tivesse várias coisas próximas, pesadas e tal. Bom, é isso aí, valeu pessoal, até o próximo vídeo. E aí, valeu pessoal. E aí, valeu. E aí, valeu.